Fala, Arthur, fala aí, peraí, deixa eu começar, calma, deixa eu começar Pela da puta Aê galerinha que assiste nosso canal Nós vai estar jogando, não É, nós vai estar jogando Five Night 4 de novo É, o Arthur vai estar jogando Não, só eu não Não, nós vai estar aqui do seu lado, você é bobo Mapa de gente Não, mas não é só eu que vou jogar, você vai jogar também Você também vai jogar Então nós vai dar continue Meu, eu vou matar você Puta, foi no game Nossa, já tremeu Tudo aqui Tá, o som tá alto Tá alto, para caralho Mano, tô tremendo na base Que base? Você tá na cadeira Eu acho que eu que você nem o cara jogar Olha lá, quem sabe jogar muito bem, é o som Tem pra trás Vai, tem pra frente Não precisa clicar não, só passar o mouse Vai, viado Calma, velho Caramba O cara também demora três dias pra virar Você tá ligado, tem que abrir os passos, né Calma, fi Meu Deus, você tá em choque É, lógico Não é você que vai tomar um sustão Vai ter que virar Ô, demônio Não é você quebra meu fôlego, tá ligado Não é você que vai levar Vai ter uma peteleco na camada Vai ter uma peteleco na camada Quero ver ele vai susto Mano, toda hora tá aparecendo esse demônio Olha o microfone Olha o microfone É o que tá aparecendo 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 É, se você não acender a luz E uma hora ele vai pegar você, tá ligado Mano, eu não quero mais jogar isso não É o que tá aparecendo 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 Tá bom, mas você não deixa você ficar falando Olha o demônio Cara, depois eu me enxoco agora Vai aqui, você não pode esperar aí não Eu acho que é mais fácil Virar a câmera um pouquinho mais pra cá Como fecha a porta? Nossa Ai Tá porra O monstro tá vindo atrás de mim Eu vou fechar a porta e desquembrar o shift, otário Eu vou saber qual é É esse aqui, cara É shift É shift, idiota É isso mesmo Nossa, agora que eu vou tomar o shift Não é que eu sou uma vez Você tem que ouvir o passo, filhão Você vai levar o assunto à toa Pra que você tá mexendo a porta? Fih, você pode fechar a porta se você ouvir passo Se você não ouvir passo, tá de boa Eu vou voltar aqui Ouviu? Ouvi Mas eu apertei o CTRL sem querer, parce Agora Aaaaaaah 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 Caralho Quem tomou mais um o que eu? O Pedro E aí E aí E aí E aí E aí Meu palco Tô cudo Cudo Tô cudo Mano É porque o Arthur não vai já Ele ó Eu vou ficar quieto aí Arthur quando eu vou pra porta você tem que eu vir e passa não você vai se sustar o cara Tô crio Tô crio Por favor Por que esse diabinho apareceu aqui na minha Eu tava aqui sentado hoje Na maciota aqui Mano, por que uma criança Tem que ficar sozinha no quarto Que criou essa Mano Olha o demoninho ali Que burro É agora que ele vai vir Mentira, ele não vem agora Tá esperando o que? É agora É agora o que, filho? Você fez foto Mano, ainda é duas da manhã Eu nem gritei É isso galera O Arthur jogou o Five Night 4 Deixa seu like Aquele seu bom e velho like Deixa desafio pra nós, tá? Que aí você vai ajudar Um desafio diário, todo dia Você deixa um desafio e tá bom Um beijo e um queijo Me dá louca você ir pressucando meu celular